A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Depois de Wilhéu ter sido conquistado pelos romanos no século II a.C., foi ocupado em diferentes épocas por Alanos, Visigodos e Mouros. Só em 1129 a bravura de D. Afonso Henriques e o clima entusiástico da Reconquista Cristã conseguiram tomar de assalto a fortaleza de Almorolan e destronar os Mouros. Consciente da importância estratégica de Almorol na defesa de Coimbra, então capital do reino, D. Afonso Henriques doou aquele território a Gualdim Pais, mestre da Ordem dos Templários encarregue do povoamento da região entre o Mondego e o Tejo. A Ordem dos Templários tinha sido criada na cidade de Jerusalém em 1118 por cavaleiros de origem francesa, com o objetivo de servir a Deus através da proteção dos territórios cristãos conquistados na Terra Santa durante o Movimento das Cruzadas. Os Templários tenderam-se para o Ocidente e tornaram-se o braço direito de D. Afonso Henriques na conquista do território português ao longo do século XII. Um dos marcos da reconquista e da presença dos cavaleiros templários em terras lusas é sem dúvida o Castelo de Almorol, que ainda hoje conserva os traços de uma arquitetura militar templária desde que foi reedificado entre 1160 e 1171 por Gualdim Pais e alguns dos seus companheiros da Ordem do Templo. A disposição quadrangular dos espaços, os torreões adoçados às muralhas altas protegidas por nove torres circulares, a Torre de Menagem como centro de toda a estrutura e, claro, a Cruz Patesca e a Insígnia Templária esculpida sobre a janela aberta do alto da Torre de Menagem. Quando o Papa aprovou a extinção da Ordem Templária no Conselho de Viena em 1312 e os templários começaram a ser perseguidos em França, Portugal não obedeceu. Os templários tinham ótimos meios de locomoção terrestre e marítima úteis a Dom Dinis. Mas, acima de tudo, Portugal devia aos templários a conquista e formação de um reino, obras arquitetónicas incontornáveis e todos os mistérios que as rodeiam. Tal como o mistério de um abastado tesouro templário que diz o povo, ainda hoje estará escondido lá para o meio da ilha de Almorol. A CIDADE NO BRASIL